Música O homicídio aconteceu por volta das 3 horas da madrugada na avenida Taíde Teve no bairro Cambará. A vítima, um adolescente de apenas 16 anos, identificado por Vitor, mas era conhecido por Vitória. Música A equipe do SAMU foi a primeira a chegar ao local e fez os primeiros atendimentos na vítima. A viatura foi acionada um pouco antes, com a ocorrência clínica. Seguimos até a HGR, deixamos o paciente lá e ao retornar, deparamos com essa situação aqui. Alguns testemunhos, alguns populares já estavam por aqui. A equipe chegou, abordou a vítima, fizemos os primeiros procedimentos, pedimos apoio da equipe avançada com o médico, mas infelizmente a vítima já tinha vindo a óbito. Alguma testemunha informou do que teria sido provocada essa morte? Segundo os populares que se encontravam num lugar, uma pessoa de moto passou e efetou os disparos, mas ninguém soube dar a exatidão do tipo, que moto, a marca, nada. Só disseram que o motoqueiro passou e efetou os disparos. Eles atingiram que região da vítima? Eles atingiram a região abdominal e provavelmente um tiro certeiro que possa ter acertado alguma artéria, alguma coisa, devido ao grande sangramento. Infelizmente a equipe do SAMU não pôde fazer nada para resgatar essa vida. Segundo informações repassadas por uma amiga da vítima, que estava aqui no local, Vitória costumava fazer programas aqui na Avenida Taide Teive, no bairro Cambará, logo após a mangueira. Você conhecia ele há muito tempo? Conhecia sim, há muito tempo. E ele fazia programa aqui? Fazia. Há quanto tempo já? Eita, acho que desde 16, porque ele tem 16 anos, só que muito antes, acho que uns 14 anos. Desde os 14, então, ele fazia programa aqui? Fazia sim. Você tinha visto ela hoje? Tinha sim, tinha visto. Ela estava lá embaixo, ela falou assim, Bruna, eu vou subir para cima, eu não vou ficar aqui embaixo. Aí eu fiquei lá, entendeu? Ficou eu e outra amiga minha, só que ela foi fazer programa, eu fiquei lá embaixo. Aí foi quando os pessoal daqui desceram e foram lá para baixo e falaram que ela tinha morrido. Ela, no caso, então, ficou aqui fazendo programa sozinha? Sozinha, como sempre. Ela sempre faz programa sozinha aqui. Tem algum suspeito de quem poderia ter feito isso? Algum cliente ou alguma rincha que ela tinha com alguém? Não, porque ela nunca me falou isso. Porque nós tínhamos uma entrevista, entendeu? Porque ela sempre me falava tudo, sempre assim, entendeu? Só que o negócio, depois disso, nunca. Então, não tinha nenhum desafeto? Não. Nenhum. Isso é porque ela faz tão... Não, porque ela sempre faz esse programa aqui sozinha, entendeu? Aí, talvez, nem ligamos hoje, a gente, todo mundo saiu e eu fiquei só. Fiquei lá embaixo. Ela falou assim, Bruna, eu vou vir aqui para cima. Falei, tá bom. Só que também... Aí, depois, quando os pessoal daqui for trabalhar já de manhã, chegaram e falaram assim, mataram a Lorena. Eu falei, como? Mano, cheguei. E vinha ela ali. Não tem nenhuma suspeita. Ela estava aqui fazendo o programa sozinha e, infelizmente, acabou acontecendo isso. É, como você teve que imaginar aqui, né? Na realidade. Porque, justamente, numa hora dessa, ir fazendo o programa, claro que tem. Sempre tem um marginal assim, entendeu? Para roubar, para fazer alguma coisa. Só que também não sabia, assim, entendeu? A polícia militar também foi até o local e colheu mais informações. Quando nós recebemos a informação da CIOPES que aqui tinha um homicídio, chegamos aqui, o pessoal do SAMU, que estava em deslocamento, verificou que tinha uma pessoa caída no chão. E, ao parar, verificaram que, logo ali na esquina, tinha uma motocicleta que o rapaz do SAMU não soube precisar a placa nem qual modelo da motocicleta e achou que era um acidente, tinha caído da motocicleta. Quando eles verificaram, viu as perfurações ali, possivelmente, disparo de arma de fogo. Possivelmente, deva ser também um calibre de 38, mas isso vai ficar a cargo da perícia. Então, informação da pessoa que atirou, ninguém tem. Nenhum motivo também? Também nenhum motivo, né? Esse local aqui é um local que acontece muito isso, acontece assalto, às vezes, por parte dessas pessoas e é um local que não houve nenhum motivo, ninguém sabe qual o motivo que aconteceria a função dos disparos. A perícia constatou cinco perfurações na vítima e o corpo de Vitor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A perícia constatou cinco perfurações na vítima e o corpo de Vitor foi encaminhado para o Instituto Médico Legal.